O deputado Felipe Estevam, do PSL, foi escolhido por unanimidade para ocupar o cargo de presidente da Comissão de Pesca e Aquicultura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A deputada Paulinha, do PDT, vai ocupar a vice-presidência do colegiado, que também conta com os deputados Neu de Sareta, Dirce Heiderscheit, Marlene Fengler, Nazareno Martins e Volney Weber. Durante a instalação da comissão, Felipe Estevam falou sobre os desafios para os próximos meses e relembrou as conquistas dos últimos dois anos, quando já estava à frente do colegiado. Fizemos inúmeras audiências públicas, inúmeras reuniões, a deputada Paulinha me acompanhou em algumas, já tem um trabalho muito forte com as comunidades pesqueiras da região litorânea. A gente teve um ano de 2020, um ano de uma crise aguda, agônica, com a questão do Covid, e foi realmente lamentável, porque deu aquela congelada nos trabalhos. Travamos batalhas aqui que foram faraônicas. Teve essa questão das 12 milhas aí do Rio Grande do Sul, e que no final, depois de sangue, suor e trabalho, nós conquistamos aí uma vitória significativa na Justiça, lá no Supremo, e conseguimos avançar, isso era a declaração de morte da indústria pesqueira. Espero que daqui para frente, mesmo em meio à pandemia, a gente consiga efetivar aqui um grande trabalho junto, uma força-tarefa, dar a nossa parcela de cooperação. E eu sei que eu não sou deputado, estou deputado, mas por aqui, na minha passagem, eu quero deixar essa marca. Então, iniciamos os trabalhos cheios de otimismo e de motivação, não vai faltar força de vontade desse colega parlamentar para fazermos o nosso melhor e deixar a nossa marca aí também na história da indústria pesqueira.